Ora, quanto tempo dura uma prótese capilar? Ora, aqui está Pedro uma excelente questão, a questão de 1 milhão de euros. Meu amigo, a partir do momento em que a prótese é colocada, é instalada no teu corpo cabeludo, a prótese é a tua responsabilidade. O cuidado que vais dar à tua prótese deverá ser o maior cuidado possível e o tratamento será a tua responsabilidade, exceptuando as manutenções que depois terás que fazer com o profissional. Mas, tu é que vais andar com a prótese, tu é que vais ter que tratar da tua prótese. Quanto tempo dura? Meu amigo, estas próteses são em micropel, esta é uma prótese resistente, esta é uma película de silicone, são as próteses mais duráveis, há próteses de outro tipo de componentes de fabrico em que duram menos. As próteses e micropel são as que duram mais. Quanto tempo dura uma prótese? Amigo, lá está, depende do cuidado que tiveres com ela, depende do tratamento que dês à tua prótese, poderá, pela marca, poderá durar entre 12 a 14 meses. Mas já há casos de pessoas que já têm prótese e conseguiram manter uma prótese razoavelmente cuidada já com 2 anos. Mas lá está, são pessoas que têm cuidado e depois de colocar a prótese, têm cuidado com a prótese. Por isso, meu amigo, é muito relativo. Tá? Grande abraço!